Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha. Quem não gosta de um pãozinho de queijo, ainda mais sem grúten? Vamos aprender hoje a fazer essa deliciosa receita, que podemos servir em porções individuais. Não deixem de estar se inscrevendo aí no canal, quem já gostou da ideia, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o joinha. Vamos lá me ajudar, né? Então vamos lá para a receita. Aqui na tigela eu coloco um ovo inteiro. Vou acrescentar 4 colheres de sopa de goma de tapioca. Essa daqui, ela é achada facilmente em qualquer supermercado. Acrescento também 4 colheres de sopa de queijo parmesão. Em seguida, 1 colher de requeijão. Estou usando aqui o requeijão comum, mas vocês podem usar o requeijão light. Agora vamos misturar tudo isso aqui muito bem, até que fique uma massa lisinha. Não vou colocar sal, porque o queijo parmesão, ele já contém sal. Para mim, fica no ponto. Mas se você preferir, pode acrescentar uma pitadinha de sal. Como vou fazer porção individual, vou dividir essa massa aqui em duas. Vou utilizar essa frigideira aqui, é uma frigideira para ovo. Aquela frigideira pequenininha, não precisa untar. Vou despejar aqui a metade da massa e vou levar ao fogo. Vejam como eu faço com o fogo. Ele tem que ser bem baixinho para que cozinhe. Lentamente, não queime. Vou tampar e vou observar, quando estiver soltando as beiradinhas, eu verifico se já está solto na frigideira. Ele fica assim, bem soltinho na frigideira. Já está no ponto, está bem douradinho aqui no fundo. Agora eu vou virar. Vocês observem o jeito que eu viro. Coloco a espátula e depois eu trago a frigideira por cima, porque assim facilita na hora de virar. Vou deixar agora, deixei por dois minutos e meio de um lado. Agora eu vou deixar em torno de um minutinho e meio, porque a massa já está praticamente cozida. É só para dourar o outro lado. Douradinho, agora já podemos tirar do fogo. Bem pessoal, olha como ficou lindo o nosso pãozinho de queijo de frigideira sem grúten. Olha que delícia, gente. Muito fofinho e super delicioso. Adoro comer assim. Coloco um pouquinho de mel aqui por cima. Hum, saboreio. Ou então como ele puro com café com leite. Adoro. E vocês, como gostam? Vamos lá, faça um pãozinho de vocês também. E não esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o joinha aí para mim. Vamos ajudar o canal. Muito obrigada e até a próxima receita.